O passado de Paula Terrare vai voltar à tona de forma avassaladora em Quanto Mais Vida Melhor. No capítulo previsto pra ir ao ar no próximo dia 28, a empresária vai descobrir que sua primeira filha não morreu. Vem com a gente saber como será a grande revelação do passado dela! Já se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nada! Paula não vai só descobrir que sua primogênita não morreu, como também vai finalmente entender que Flávia é a herdeira perdida. Na Terrare, Paula vai acolher a dançarina que vai temer pela sua gravidez, já que ela pode ser uma das escolhidas da morte na novela das sete da Globo. Flávia dirá que não gostaria de repetir sua história, deixando a filha crescer sem mãe. Paula vai tranquilizar a garota, afirmando que isso pode não acontecer, e falará que a genitora da dançarina talvez esteja arrependida. A amada de Guilherme, então, vai mencionar a foto do que tem da mãe e entregará o retrato pra Paula ver. De repente, Marcelo vai entrar na sala e dirá que Carmen Vollinger está aprontando outra vez. Numa entrevista à TV, a rival de Paula vai mentir e dirá que a empresa Terrare é criminosa, já que testa cosméticos em animais. Furiosa, Paula irá atrás de Carmen e guardará a foto da mãe de Flávia na bolsa, sem olhar pra imagem. À noite, em sua casa, Paula vai jantar com Toninha e Ingrid. A empresária vai se sensibilizar quando ouvir a filha comentar com a mãe que está feliz de ver a família completa. Uma lembrança ruim, então, vai surgir. Num flashback, Paula vai lembrar novamente do encontro que teve com Odete no passado. Só que dessa vez, a cena vai mostrar que Odete disse que Flávia morreu logo depois do parto, assim que Eliette fugiu de casa. Na época, a mulher de Juca a expulsou e a lembrança deixará Paula completamente transtornada. Mas a grande revelação virá numa conversa dela com o neném por telefone. Paula vai vibrar quando descobrir que o jogador não está em Paris com Rose. Ela dirá que ligou porque está mal, já que o passado parece estar voltando. A empresária, então, vai mencionar Juca pra neném. Ela dirá que o homem o conhece e que é fã do jogador, inclusive. O craque vai perguntar se alguma coisa relacionada com a falsa comissária. A personagem de Giovanna Antonelli vai estranhar e vai questionar por que a jovem teria a ver com essa situação. Neném vai revelar, então, que Flávia é filha de Juca. Em choque, Paula vai deixar o celular cair no chão. Pegará a bolsa, encontrará a foto e terá uma dupla surpresa. Sua filha não está morta e é Flávia. Que babado, hein? Quer saber como vai ficar essa história. Então, fique ligadinho aqui no Notícias da TV pra saber tudo o que vai acontecer. Até mais, tchau, tchau!